Salve, salve nação, Cora! Olha aqui o seu amigo Vladimir Lenine mais uma vez Hoje diretamente da Vila Olímpica, Uzi Cabral, do lado de fora, porque hoje é domingo Hoje foi dado folga geral para a rapaziada E eu queria dizer que você que ainda não se inscreveu no canal do Ferrão Meu irmão tá perdendo tempo, vem pra cá, cara! Aqui é muito melhor Olha, você se inscreve, toca o sininho das notificações Você também comenta, você compartilha nossos vídeos E lá nos comentários você pede um alô, porque aqui você tem vez e você tem voz Você faz igual os nossos amigos aqui, olha Eu tenho aqui o Aurélio, o cara lá de Maranguape, tá aqui junto conosco no canal do Ferrão Tem o Alexandre e a Águida, eles são conhecidos como o Casal Coral Um alô do canal do Ferrão pra você Eu queria também mandar um alô pra rapaziada da Falange Coral, Velha Guarda Turma boa, tem aquele grupo maneiro no WhatsApp Estamos juntos meu irmão E queria mandar um parabéns especial aos amigos da página Humor Coral Vocês são muito bacanas, saibam que o canal do Ferrão tá sempre junto com vocês Então é isso aí rapaziada Eu queria falar pra vocês sobre o último vídeo que foi feito Quem ainda não assistiu vai lá, é o vídeo no canal do Ferrão, chama-se Indignação Coral Foi o vídeo que repercutiu muito, muitas pessoas falando e comentando a respeito daquilo que eu falei Que eu fui o porta-voz da torcida Como sempre hei de fazer, eu tô sempre repercutindo aquilo, o anseio da torcida Como o canal do Ferrão foi criado, pra estreitar o laço entre o time e a torcida O meu papel é exatamente esse Então o vídeo Indignação Coral veio depois daquela derrota ridícula Que nós tivemos lá contra o Sampaio Correia Onde o time não se foi bem O técnico Leandro Campos caiu E aí meus amigos, é o seguinte Rapidamente a diretoria trabalhou Trouxe o Marcelo Veiga Que como eu já falei no começo do vídeo Hoje é domingo, os caras estão de folga Mas ontem já trabalharam E terão uma semana inteira aí pra trabalhar Porque o jogo, o próximo jogo será contra o ABC de Natal E esse jogo será no Castelão na segunda-feira, 8 horas da noite Então, semana cheia para trabalho o Marcelo Veiga E nós estamos aqui pra dar essa cobertura E nós vamos sim dar apoio Porque nós precisamos da torcida junto Nós precisamos que o nosso time consiga realmente essa classificação Porque o nosso anseio qual é? É chegarmos até a Série B E isso vai ser difícil Porque toda a gordura foi queimada No entanto, a esperança não morreu Marcelo Veiga, a gente já conhece Foi o cara que fez o gol do título Do estadual de 1988 Como jogador aqui no Ferroviário Já teve uma passagem no começo dos anos 2000 Como treinador Mas de lá pra cá Ele já fez vários trabalhos Principalmente no interior de São Paulo Notadamente pelo Bragantino Um trabalho sério Já foi, inclusive Trabalhou também no Corinthians Junto com o treinador atual Então, ele está com uma bagagem boa E nós estamos precisando dessa bagagem Porque o Ferroviário está numa situação delicada Vindo de três derrotas consecutivas Mas meus amigos Esse jogo contra o ABC Será o nosso jogo da redenção Nós precisamos dessa vitória E com certeza O Marcelo Veiga Juntamente com os nossos jogadores Darão a volta por cima E conseguiremos Essa vitória Esses três pontos Pra gente poder Ratificar A nossa classificação A fase de mata-mata Eu não tenho muito mais a dizer Eu só queria comunicar a vocês Que no decorrer da semana Nós estaremos aqui Transmitindo até vocês Quem joga Quem não joga Quem está machucado Quem está suspenso Tudo isso vocês vão saber Porque aqui no canal do Ferrão Você é a alma do negócio É isso aí rapaziada Um beijo no coração de vocês todos Seu amigo Vladimir Lenine Sempre dando bem-vindos Bem-vindos Aquela chegada Daqueles que não estão inscritos E os que já estão Sabe como é que funciona aqui Então é isso aí É ferrão no coração E na cabeça Estamos juntos Saudações corais